Ih, o tamborzão parou Oi, ok, ok, tipo assim ó Ei, peraí, tipo assim ó Peraí, yeah Tamborzão parou, beat não para Nego vou ter que esburar com a tua cara Nego vou ter que te mandar pra vala Manda tua mina sair da minha vara Nego não corro atrás de moleque Corro atrás do cheque, eu vou até a pé Ele quer caô, vai precisar de fé Não sabe qual a boa, eu te mostro qual é Pente o tendido, eu não tô no barbeiro Bota o chopar pra cantar o dia inteiro Nego cê vai ser fumado sem espero Cristão Dourado parece o Ferreiro Rocher, beat eu não quero você Se ela quiser, então faço prazer O que eu quiser, mano, eu faço prazer Mano, eu faço prazer Eu faço refrão quando eu tô com preguiça Ganhei uma corrente de prata maciça A minha bita é de unha postiça Eu odeio o banco, eu não passo no Viça Eles me estranham quando eu tô na sur Nego eu mandei pra ele botar uma na cu A minha preta de durague azul Nego eu já falei que não dá pra tu É o sinal da gangue, melhor parar o carro Eu tenho juice, eu não tenho jarro Faço meu melo de nego, eu me amarro Bota a tortura e eu posso Foda-se tipo, nego visionário Prepara o currículo, eu vou dar trabalho Se ela copia, eu sou empresário Se ela adquiria, eu sou proprietário Pera aí, pera aí, pera aí Pica de cria Beat buzada, bomba pet Atualizada Nego eu sou a treta Assalariada MVP, muito bem pago Nego nem tenta comigo Se tu tentar vai entrar em perigo Gosta do flow meu amigo Foi só a intro, já cabe contigo Nego que se foda o refrão Rabo bonita, essa bitch é um pavão Eu tô mirando a mansão Rush igual Kid, eu estou no exclusão Mas não me olha assim não Eu deixo um sorriso ao final da canção Eu vi a tua carta na manga Eu vou trazer uma faca com a Ana aberta a mão Cê não é um push, cê é uma bitch inteira Já falhei, não tô pra brincadeira Você tá caindo na besteira Não te vende doce, tu tá na besteira Nunca vou sair da postura A cara do ódio, mas muita postura Muita coisa, muita coisa A gang que tá a cara da dura Você é louca, esquece Te mandei bitch, agradece Tu não é da gang, esquece Não é teu time, esquece Pela minha gang Mina, foda-se o seu pai Racista é filha da puta, só sai Fala mal do cabelo, ele vai Mina, eu vou ter que bater o teu pai Pela minha gang Sem carro Tambozão Parou Um push se mandou Diz Carreira dele Encerrou Push criado com vó Fala no bitch de go Fala mais merda de mim Te deixo caído igual o olho do Severo